Dificilmente se recupera alguém dentro de uma cadeira, não recupera ninguém, se eu saio hoje, mano, eu não vou procurar um trabalho, eu vou voltar naquele que eu fazia. O que são penas alternativas? Empresa, por causa de uma peça de carne, de picanha, empresa grávida. Aqui só tem Deus por mim, por Deus, só tem Deus e a minha boa conduta que eu vou fazer. Estou levando aqui dentro. Estou com 25 anos junto dentro da cidade. A noite em si você não vê nem o clave do sol. O juiz, quando se defronta com determinado crime, ele pode aplicar ao réu uma pena de prisão ou, alternativamente, uma outra pena. Exemplo, prestação de serviço à comunidade. 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 Amém. Amém. Amém.